Olha minha gente, vem cá, são 1 hora e 34 minutos, 1 hora e 34, vem cá. Olha aqui, uma pessoa ficou ferida hoje de manhã após um acidente entre um carro e uma moto lá na cidade de Conde. Vocês vão acompanhar os detalhes agora com Sabrina Barbosa. Na tela, aperta o dedo do botão, vai aí, vai aí, pastor. Oi vocês aí de casa que estão acompanhando a nossa programação. Olha, nós estamos aqui na ladeira do Conde, onde dá acesso pela BR Conde, sentido BR. Por volta das 10h30 da manhã, um grave acidente envolvendo um veículo branco e uma moto. Em patrulhamento preventivo, recebemos uma informação do nosso centro de comunicações, que havia uma possível colisão entre uma moto e um carro, onde o condutor da moto estaria precisando de socorro. Então, chegando até o local, foi ratificado, foi constatado que realmente havia uma colisão entre uma moto e um carro. O veículo Gol vinha descendo, sentido centro de Conde, BR-230. Ao tentar entrar em uma rua, à esquerda, a moto que vinha à sua retaguarda não conseguiu parar e acabou colidindo. De acordo com a posição da moto, dá para constatar basicamente por alto o que ocorrido. Eu estava descendo, sentido Conde BR, mas eu ia enrolar na rua do risca-faca. Aí eu coloquei a seta para passar para outra rua, só que ele estava atrás e não deu tempo para ele poder fazer a freagem. E ele acabou batendo no carro atrás. Você teve aí um susto com o momento do impacto, né? Foi bastante. De dezembro para cá, o quinto acidente. Inclusive, domingo, sábado, aqui, quando eu fechei minha loja, eu ia sendo atropelada nessa faixa de pedestre, porque eles não respeitam. Dois carros pararam e me mandaram passar. Na hora que eu ia passando, vinha um carro ultrapassando e eu ia me atropelando. Aqui a gente precisa de urgência. Inclusive, nessa entrada aqui, a gente precisa de uma lombada eletrônica. Porque vidas aqui, correndo risco, são muitos acidentes. Crianças, inclusive, aqui. E nós precisamos dessa lombada eletrônica. Já foi feita essa reivindicação com o batalhão de trânsito? Vocês já falaram isso de forma oficial? A gente já pediu muitas vezes. Eu já fiz até assinaturas para pedir uma lombada aqui. Ali embaixo, na outra esquina, ali, do mesmo jeito, os acidentes aqui são constantes. Nós precisamos de uma lombada. Do meu jeito, é vidas. Vidas que estão correndo risco. E nós precisamos, não é muito fácil, botar uma lombada aqui. O que é que precisa mais? Quantas depressões serem cefadas? Quantos pais de família que vêm do trabalho, estão sem trabalhar por conta disso? A equipe da Guarda Civil Municipal do Conde é quem está fazendo apoio com relação ao trânsito. Porque uma das faixas aqui ficou obstruída. É claro, precisa de um apoio nessa questão de orientação aos veículos que trafegam por aqui em direção à BR-230. Eu volto com vocês aos estúdios da TV Arapuã. Ela tem razão. Uma lombada aí não custa, né? Faz uma lombada e pintar, né? Claro. Porque tem umas lombadas aí que a tinta já largou, o cara vai em um carro e ele só falta voar. É um perigo também. É fazer a lombada e pintar. Todos sabem, né? A regra da lombada, o corte de trânsito, explica bem direitinho isso aí. Dependendo do local, você faz a lombada, é claro que tem que sinalizar a lombada, né? Tem algumas lombadas que a sinalização estão já apagadas e os caras não tiveram cuidado. Ele voa com o carro, com o moto, com tudo, meu amigo. Aí não adianta nada. É uma tragédia.